Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Martinal dessa sexta-feira, dia 1º de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Martinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que anunciou um frete novo nos Estados Unidos, chamado Amazon Day. Nesse primeiro momento, essa entrega nova, a Amazon Day está disponível para clientes Prime lá nos Estados Unidos, e o que ela faz é deixar a pessoa escolher um dia da semana para receber tudo junto lá que ela comprou na Amazon ultimamente. Aí, com isso, a Amazon falou que espera conseguir deixar a entrega dela mais eficiente ainda e poupar umas caixas lá para fazer as entregas, o que literalmente não é bem melhor para todo mundo. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Samsung inaugurou a primeira tela de cinema LED 4K HDR. Ela foi inaugurada numa sala da rede Cinépolis, no shopping JK Igua Temida, aqui de São Paulo, e o display chamado Onix tem nada menos do que 455 polegadas. São 55 metros quadrados, formados por uns módulos de uns 20 centímetros cada, e essa tecnologia permite, inclusive, montagem de telas ainda maiores em espaços, que comportam telas grandonas. Já uma outra coisa bacana sobre essa tela é que ela consegue ligar ou desligar LEDs de forma individual, então, na prática, ela é quase como uma tela OLED, né? Então a parte preta, por exemplo, da tela se desliga de verdade, não fica só acesa lá com a cor preta, fica mais preto de verdade, né? Mais bacana o acabamento. E seguindo com as notícias sobre a Samsung, ela anunciou mais dois telefones, chegando a 11 já, o número de aparelhos que ela anunciou nesse ano. O primeiro desses dois, né, foi o Galaxy A10, e ele chegou para complementar a linha formada já pelo Galaxy A30 e A50. O Galaxy A10 tem uma tela HD Plus de 6,2 polegadas, com recorte em V para abrigar a câmera frontal, tem 2GB de RAM e 32GB de espaço expansível, tem câmera traseira de 13 megapixels e frontal de 5 megapixels, tem processador Exynos 7884, bateria de 3.400 mAh e roda Android Pie. Já o segundo aparelho, que foi o Galaxy M30, tem uma tela Super AMOLED e Full HD Plus de 6,38 polegadas, com recorte em formato de U para acomodar a câmera frontal, tem câmera de 16 megapixels na frente e 3 câmeras atrás, sendo duas de 5 megapixels e uma de 13 megapixels, tem até 6GB de RAM e até 128GB de espaço expansível, ele vem com processador Exynos 7094, bateria de 5.000 mAh e roda o Android Oreo, com promessa, né, de que vai ganhar o Android Pie. Agora, nenhum desses dois aparelhos tem previsão de preço, né, também de data de lançamento aqui no Brasil, mas claro, se pintarem esses dados, eu conto aqui pra vocês. E por último, sobre a Samsung, ontem ela começou a liberar o remapeamento do botão da Bixp nas linhas mais antigas, né, Galaxy S8, S9, Note 8 e Note 9. Então quem tá rodando Android Pie nesses aparelhos consegue agora passar a usar o botão da Bixp pra conseguir chamar algum outro aplicativo, né, fazer outras funções, o que por sinal é um recurso que tá chegando por padrão aí na linha S10, né, que vai chegar em breve no Brasil. E agora o assunto é o aplicativo TikTok de música e karaokê, que segundo o Instituto SensorTower, conseguiu ultrapassar a marca de um bilhão de downloads no Android e no iOS. Eles disseram que ao longo do ano passado inteiro, né, esse aplicativo foi baixado 663 milhões de vezes, o que pra colocar em perspectiva, tá pertinho do número de downloads do Facebook e é 50% a mais lá do número de downloads do Instagram. Agora, de quebra, né, esses números não incluem os downloads na China, aliás, o aplicativo também é chinês, então o número real aí de downloads deve ser bem maior, né. Aí a SensorTower disse ainda que o TikTok foi o quarto app mais baixado do ano passado e nesse ano já tá na terceira posição e nos Estados Unidos, tirando jogos, né, esse foi o aplicativo mais baixado lá no mês passado, né, em fevereiro. Agora, uma má notícia que pintou pro TikTok foi uma condenação que eles sofreram nos Estados Unidos por desrespeito lá às leis de privacidade infantil. O que acontece é que o app permitiu o uso da plataforma deles, né, por crianças menores de 13 anos sem autorização prévia dos pais, isso tá contra as regras lá de privacidade infantil, né, de plataformas sociais pra crianças. Aí, por conta disso, eles foram condenados a pagar uma multa lá de coisa de 6 milhões de dólares e foram rápidos ao reagir, né, falaram que estão banindo essas contas de crianças menores de 13 anos. Então elas não conseguem mais fazer perfil, alterar o perfil, subir vídeo, fazer comentário e tudo mais, e parece também que as contas existentes de menores de 13 anos estão sendo deletadas lá da plataforma. E falando em processos, deixa eu comentar que agora a atenção da BlackBerry se voltou ao Twitter pra tentar tirar uma grana fácil lá da empresa. O que rola é que ao longo do último ano a BlackBerry começou a processar redes sociais tipo a Snap, o Facebook também, né, alegando quebra de patentes pra coisas tipo balão de notificação lá pra quando chega a mensagem, e agora chegou a vez do Twitter, né, de entrar na mira aí da BlackBerry. Então, nesse novo processo, a BlackBerry fala que o Twitter tá quebrando 6 patentes dela, o que ajudou ela, inclusive, a deixar a BlackBerry mais irrelevante aí nos últimos anos, e tá pedindo reparações de dinheiro, né, o valor disso não foi divulgado, mas vai pintar em breve informação sobre isso aí. Aí eu conto pra vocês, né, mais uma briga nos tribunais. Bom, e agora eu vou falar sobre a chance do telefone dobrável da Huawei, que é o MateX, chegar aqui no Brasil. Mas antes eu quero falar sobre a Alura Cursos Online de Tecnologia, que tá patrocinando aqui de volta como patrocinadora do Loop Matinal. A Alura oferece hoje mais de 700 cursos nas áreas de programação, design, UX, né, front-end, negócios, mobile, dados, business intelligence também. E ao assinar qualquer um dos três planos que eles oferecem, você consegue acessar qualquer curso, né, fazer quantos cursos você quiser durante um ano. Aí uma coisa bem legal que acontece na Alura é que eles atualizam e adicionam cursos também o tempo inteiro. E recentemente, por exemplo, né, eles colocaram lá cursos de criação e produção de jogos com cunho publicitário, cursos matemáticos sobre funções, né, curso de otimização também do perfil do LinkedIn e por aí vai. Agora, pra você que tá ouvindo aqui o patrocínio da Alura no episódio de hoje, ela tá dando 10% de desconto pra você entrar no site, se matricular e poder fazer quantos cursos você quiser, onde você estiver também, né, durante um ano. Aí, pra garantir o seu desconto, você entra no site alura.com.br barra loop matinal, tem link aqui na descrição, aí você se matricula e beleza, né, tá pronto, aí consegue acessar os cursos que eles oferecem. De novo, hein, pra garantir 10% de desconto, o endereço é alura.com.br barra loop matinal. Muito obrigado, Alura, por ter voltado aqui a patrocinar o podcast. Bom, vamos lá, né. Ontem um dos executivos da Huawei deu uma entrevista na MWC e falou que até abril desse ano quer começar a mandar os telefones Matex, né, que são os dobráveis que eles anunciaram aqui pro Brasil e vão mandar primeiro pras operadoras pra elas testarem a coisa toda e aí sim, né, até o final desse ano, começo do ano que vem, ele chega pro público, né, pra galera conseguir comprar. Ele disse que o Matex vai ser compatível, né, com as faixas de 5G aí que a Anatel falou que um dia, né, vai leiloar pras operadoras começarem a usar, mas a má notícia é que é provável, né, que ele quando chegar por aqui vai custar bem caro, bem mais lá, de 10 mil reais. Isso porque o preço dele na Europa, né, na conversão direta aqui pra real já dá esses quase 10 mil reais e aí tem vários impostos, né, que vão entrar, então vai ser bem caro, infelizmente, né. Ainda assim, essa é uma boa notícia pra quem ficou empolgado aí com a possibilidade de conseguir usar o Matex no próximo ano e agora resta saber, né, se isso é uma manobra de PR ou se é de verdade, se ele vai ser lançado por aqui. Mas a promessa pelo menos tá feita, né, vamos ver. E agora o assunto é o Google, que anunciou que vai fechar as partes de comentários lá dos vídeos do YouTube que tem crianças, né, que aparecem lá nos vídeos. A plataforma comentou que tá fazendo isso em reação a toda aquela polêmica, né, que pintou dia desses de comentários impróprios aí em vídeos que tinham crianças e junto do desligamento dos comentários, eles falaram também que vão adotar duas outras medidas, né, pra melhorar um pouquinho a qualidade do site. Então eles vão ativar um sistema novo de classificação de comentários pra conseguir identificar, né, comentários ruins ou doentes aí nesses casos com mais rapidez. E eles também vão começar a intensificar um pouquinho o combate a vídeos, né, que promovam violência lá, de um jeito geral. Essa segunda medida é uma clara resposta ao problema que eu falei ontem, né, de vídeos do YouTube Kids que davam instruções a respeito de suicídio, mas nesse caso, pelo menos o YouTube não falou, né, especificamente, né, em relação a isso, de um jeito mais geral aí, pra conseguir conter violência. E enquanto isso, no mundo das pulseiras de saúde, a Fitbit divulgou os resultados financeiros do último trimestre fiscal. Ela teve um faturamento de 571 milhões de dólares, com lucro de 15 milhões e meio, mas por outro lado falou que vendeu 14 milhões e meio de pulseiras, que foi uma queda de 10%, na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Ainda assim, ela falou que tá conseguindo fidelizar os clientes atuais, né, com quase 40% das pulseiras vendidas tendem sido feitas já pra clientes que eram deles, né, que tinham pulseiras antigas, mas por outro lado, isso não foi suficiente pra conseguir conter o desânimo dos investidores, e por conta disso, as ações da Fitbit despencaram lá, coisa de 15%, ontem ao longo do dia. Agora, ainda mais ou menos, né, sobre esse mercado, a Strategy Analytics divulgou um relatório sobre as vendas de relógios inteligentes no último trimestre do ano passado. Ela comentou que no total foram vendidos 18 milhões, né, de relógios e pulseiras, e a Apple com o Apple Watch foi responsável por 51% aí das vendas totais. Agora, ainda assim, né, essa foi uma espécie de má notícia pra Apple, porque no ano anterior ela tinha ficado com 67% das vendas, agora foi só metade, né, então caiu aí, porque a concorrência tá aumentando um pouquinho. O Instituto comentou também que a Samsung vendeu quatro vezes mais no período e atingiu a marca de 2,4 milhões de unidades vendidas, mas ainda assim isso não foi suficiente pra conseguir superá-la, as vendas totais da Fitbit. O relatório mostrou que contando o ano passado inteiro, né, não só o último trimestre, a Apple ficou com 50% das vendas, a Fitbit mordeu 12,2% das vendas, a Samsung ficou lá com 11,8%, e o mercado como um todo cresceu lá 54%. Bom, e já que eu citei a Apple, deixo acabar o episódio de hoje falando que ela registrou dois modelos novos de iPad na Índia, lá no órgão regulatório do país. Então, o pessoal tá especulando que esses iPads novos são um modelo novo de 9,7 até 10,2 polegadas, né, se tiver bordas finas, e o outro também é um iPad mini de quinta geração, bastante aguardado, inclusive, e o timing disso faz sentido, né, porque falam também que a Apple vai fazer um evento lá no final do mês, dia 25 de março, lá em Cupertino. Então, o pessoal que tá por dentro desse assunto falou que nesse evento a Apple só vai anunciar serviços, né, coisa de assinatura lá, não vai ter hardware nem nada assim, mas nada impede que ela anuncie mesmo assim, né. Depois é só um press release, por exemplo, falando que tem iPad novo, iPad Touch novo também, né, mas é só especulação. Talvez o evento rola no dia 25, aí sim, né, eu conto aqui pra vocês. É isso aí, galera! O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, uma startup, um aplicativo ou plataforma também bacana, né, e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail pra comercial arroba loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Lura pelo patrocínio aqui de volta, né, no podcast, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! E aí 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 E aí